Oi, pessoal. Fernando aqui. I can't drink water. I can't drink water. Ok? Então agora eu vou falar as duas na sequência. Primeiro o americano, depois o britânico. I can't drink water. I can't drink water. Muito bem. Which one do you prefer? Qual vocês preferem? I still prefer the British. Cheers!